O caso Ana Sofia, desenvolvimentos chocantes e apelo à justiça. Olá, caros espectadores, e bem-vindos de volta ao nosso canal de notícias urgentes. Hoje, trazemos a vocês atualizações angustiantes sobre o caso em evolução de Ana Sofia, uma história que tem comovido o Brasil, e mantido muitos de nós, à beira de nossos assentos. Vamos direto aos fatos. Há dias, uma cena intrigante e perturbadora foi capturada pelas câmeras de segurança em uma rua tranquila. Tiago, foi visto andando solto, aparentemente desorientado. As imagens levantaram uma série de perguntas preocupantes sobre a segurança desse indivíduo e sobre o que poderia tê-lo levado a tal estado. Neste ponto, é esencial lembrar que nossa busca por notícias e informações deve ser guiada pelo respeito à ética e à privacidade das pessoas envolvidas. Portanto, não faremos suposições precipitadas sobre o estado mental deste homem, nem especularemos sobre sua situação. No entanto, a incerteza em torno desse incidente suscitou debates significativos entre especialistas e a comunidade em geral. Alguns argumentam que sua desorientação poderia colocá-lo em risco, até mesmo de ser atropelado por um veículo, enquanto perâmbula va pela rua. A questão da saúde mental torna-se um tópico crucial de discussão, com muitos instando a que ele seja encaminhado a um psiquiatra para avaliação e tratamento adequado. Outros afirmam que este homem de nome Tiago, aparentemente se encontra em um bom estado. Nas próximas horas, planejamos trazer uma entrevista com um psiquiatra respeitado, que analisará o vídeo em questão, e oferecerá suas percepções sobre o comportamento do indivíduo. Além disso, um perito forense também compartilhará suas análises das imagens, destacando qualquer informação relevante que possa ser extraída. Neste ponto, gostaríamos de enfatizar que a opinião de nossos especialistas é valiosa, mas não podemos tirar conclusões definitivas, com base apenas nas imagens. É importante aguardar resultados mais substanciais e profundos de exames e análises. Agora, mudando um pouco de foco, temos em nossas mãos um documento exclusivo, que lança uma nova luz, sobre o Casuana Sofia. Este documento, que estamos compartilhando em trechos, revela detalhes cruciais sobre a investigação. Uma parte deste documento se refere à quebra de sigilo telefônico, autorizada pela Justiça. Isso revela uma série de informações intrigantes, e traz à tona a possibilidade de que novas evidências possam surgir. Nossa equipe já está preparando um vídeo, que incluirá análises aprofundadas das imagens das câmeras de segurança, objetivando reconstituir os passos de Ana Sofia, e descobrir seu paradeiro. O objetivo é lançá-lo sobre as circunstâncias misteriosas de seu desaparecimento. A polícia, por sua vez, chegou a uma conclusão intrigante. Através da análise meticulosa das imagens, eles chegaram à convicção de que uma pessoa do sexo feminino entrou na casa do indivíduo identificado como Tiago Fontes, e há evidências que sugerem que essa pessoa pode ser a própria Ana Sofia. Essas descobertas levaram a polícia a solicitar a prisão temporária de Tiago Fontes e de outros envolvidos. No entanto, surgiram dúvidas significativas, uma vez que os representados parecem não estar cooperando plenamente com as autoridades. Eles alegam não saber quem entrou na casa, deixando um grande ponto de interrogação sobre essa circunstância. Agora, à medida que nossa equipe de investigação continua a explorar todos os ângulos deste caso, é importante lembrar que, por trás de cada detalhe, há uma história de uma família angustiada, e uma comunidade unida na esperança de encontrar Ana Sofia. Em um momento emocionante e comovente, Dona Socorro, a mãe de Ana Sofia, compartilhou suas memórias da filha e seus sonhos. Ana Sofia era uma criança alegre e sonhadora, que desejava comemorar seu aniversário com um simples bolo. Dona Socorro recorda o desejo de sua filha por um bolo de aniversário, um desejo que ela não pode realizar, devido às dificuldades financeiras. Essa história toca profundamente aqueles que a ouvem, e muitos têm expressado seu apoio e solidariedade à Dona Socorro, e à família de Ana Sofia. É um lembrete de que, por trás das manchetes, há vidas afetadas por tragédias e esperanças de justiça. Nossa equipe está comprometida em trazer as atualizações mais recentes, e precisa sobre este caso em constante evolução, continuaremos a seguir todas as pistas, e a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades para buscar respostas. Neste momento, pedimos que todos permaneçam atentos e vigilantes, e à medida que novos desenvolvimentos surgirem, compartilharemos essas informações com você, nosso público leal e preocupado. Por agora, nossa esperança é que Ana Sofia seja encontrada em segurança, e que a justiça seja feita em seu nome. Obrigado por se juntar a nós neste esforço para trazer luz a esta história, e para apoiar aqueles que estão passando por momentos tão difíceis. Lembramos a todos que a investigação está em andamento, e não devemos tirar conclusões precipitadas. Vamos manter a solidariedade e a empatia em nossos corações, enquanto continuamos a seguir este caso em busca da verdade. As investigações revelam que a mulher em questão é uma conhecida de Tiago, o que levanta suspeitas sobre seu envolvimento no desaparecimento de Ana Sofia. A polícia está trabalhando para obter mais informações sobre essa mulher e sua relação com o caso. As autoridades também estão examinando cuidadosamente o local onde Tiago foi visto nas imagens das câmeras de segurança. Eles descobriram evidências que sugerem a possibilidade de que algo grave possa ter acontecido ali, e que possa estar relacionado ao desaparecimento de Ana Sofia. No entanto devemos enfatizar que nesse estágio todas as informações devem ser tratadas como suposições, e que é esencial aguardar os resultados das investigações oficiais. É importante que a polícia tenha tempo para analisar minuciosamente todas as evidências, e seguir todas as pistas, antes de tirar conclusões precipitadas. Enquanto isso a família de Ana Sofia lançou um apelo emocionante por justiça. Eles estão implorando às autoridades que acelerem as investigações, e façam todo o possível para encontrar sua ente querida desaparecida. Eles pedem que qualquer pessoa com informações relevantes se apresente e ajude a trazer Ana Sofia de volta em segurança. Esse caso tem mobilizado a comunidade, e gerado uma onda de solidariedade. Voluntários estão se unindo para realizar buscas em áreas próximas, e espalhar cartazes com a imagem de Ana Sofia, na esperança de obter pistas sobre seu paradeiro. À medida que esses desenvolvimentos chocantes continuam a se desenrolar, é essencial que lembremos da importância de respeitar a privacidade das pessoas envolvidas, inclusive de Ana Sofia, e sua família. Vamos continuar seguindo de perto as atualizações oficiais, e agir com responsabilidade ao compartilhar informações. Neste momento difícil nossos pensamentos estão com Ana Sofia e sua família. Esperamos que ela seja encontrada em segurança o mais rápido possível, e que a justiça seja feita. Continuaremos a acompanhar de perto esse caso, e manteremos todos vocês informados sobre os desenvolvimentos mais recentes. A polícia está investigando essa possível ligação entre o desaparecimento de Ana Sofia, e o comportamento desconcertante de Tiago. Especialistas em investigação criminal estão trabalhando diligentemente para encontrar qualquer conexão entre os dois eventos. Enquanto isso a comunidade local está se mobilizando para buscar respostas. Voluntários estão oferecendo seu tempo e recursos para ajudar nas buscas por Ana Sofia. Cartazes com sua foto estão sendo distribuídos por toda a região na esperança de que alguém possa fornecer informações cruciais que levem ao seu paradeiro. Os familiares e amigos de Ana Sofia estão passando por um momento extremamente difícil. Eles estão apelando à justiça para que todos os recursos sejam mobilizados na busca por respostas. Eles exigem que todas as informações sejam cuidadosamente analisadas para que nenhum detalhe seja negligenciado nesse processo vital. Enquanto isso os debates sobre a segurança da comunidade estão se intensificando. Muitas pessoas estão exigindo um aumento na vigilância e nas medidas de segurança, a fim de prevenir eventos semelhantes no futuro. Há também uma crescente discussão sobre o papel do sistema judicial na proteção das vítimas e na punição dos responsáveis por crimes. Embora ainda estejamos no início das investigações é importante que todos permaneçam vigilantes e cooperativos. Se você tiver alguma informação que possa ser relevante para o caso, entre em contato com as autoridades o mais rápido possível. Cada detalhe pode ser crucial para encontrar Ana Sofia e trazer justiça. Continuaremos acompanhando de perto o desenvolvimento desse caso e retransmitiremos quaisquer atualizações assim que as recebermos. Nossa esperança é que em breve haja respostas para todos os envolvidos e que a justiça seja cumprida. Fique conosco para atualizações futuras e continue a orar por Ana Sofia e sua família. Juntos, podemos fazer a diferença. Até a próxima!